Fala galera, não pode falar galera no vídeo do Gori, ainda mais quando o Gori tá com uma coisa do Juju. O elefante Juju está aqui. Mas tudo bem, estamos aqui para o vídeo número 13 do canal do Gori. Tudo bem galera, não tem que fazer que nem a Ariana Barbosa, as meninas, todo mundo que olha ali e não ali. Então vou tentar olhar ali, meu braço já cansou com poucos segundos de vídeo. Mas enfim, estamos aqui para o vídeo número 13, onde nós falamos ainda do negócio da fofoca, que o Bolsonaro coisou com a mulher lá e fez cagada. Ele fez mais uma delas e ainda vai fazer muitas com certeza. Eu estou aqui com o elefante Juju com as suas orelhas cordeiras. Gente, o tema do vídeo de hoje é o seguinte. Eu estou com a minha cara grande no vídeo, mas pode ficar sossegado, que eu vou ficar coisado. Obrigado para quem comentou nos meus vídeos. Eu quero que vocês vejam o vídeo que eu postei aí na comunidade, é ali, na comunidade, do Igor Felipe, que ele fez, ele tem um carrinho também, o carrinho dele chama Tomate, tá? Só que ele fez errado. O vídeo dele, ele tinha que colocar o vídeo, tem que configurar o deal recorder para gravar em modo paisagem, para o celular gravar assim. O celular gravou assim, o vídeo ficou em pé, deu trabalho de ver, mas tudo bem. Aí se eu sou ele, não adianta você gravar de novo, senão depois você vai ganhar e vai querer coisar. Ok? 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 E ontem a Ivanete me falou que parece que o canal da Thelma Keshima coisou, que não está mais com o mesmo nome, mudou o nome, mudou os vídeos, sumiu os vídeos, sumiu as visualizações, será que aconteceu alguma coisa com a japonesa? Ei, meu Deus do céu, será que ela mudou a creche de lugar e não falou para nós? Ela tem que avisar nós, ela é uma celebridade, pessoa que é celebridade, tem que deixar os fãs coisados avisados no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter. Pelo amor de Deus, Thelma Keshima, não faça isso conosco. Ok? 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 Vi ontem também um vídeo muito interessante da Tina Poeta falando sobre as humilhações que ela passou do tempo em que ela enfrentou uma doença de câncer. Então vocês vejam o vídeo lá e eu não acredito, assim, eu acredito que ela está falando, mas eu não acredito que, eu não acreditava que podia ter pessoas que humilhassem uma pessoa com um problema tão sério como é a doença do câncer. Mas o tema do vídeo de hoje não é esse. O tema do vídeo de hoje é o seguinte, eu queria perguntar para vocês, como sempre faço uma pergunta em meus vídeos, eu quero mandar um abraço para o Dragon Clash, para o G.R. Oliveira, para o Clique do JR, para o Globo Periférico, para o B.L. Souza Faz, para o Ira Aparecido, também para o nosso querido, claro, Igor Felipe, também para o Donald DBZ, para o G.I. E alguma coisa, casamentos, eu falei dele no outro vídeo e eu escrevi lá, então vocês ligam, cegada, ok, ok, ok. Também para o Afiliatex e para o Marcos Nogueira, que é o nosso MN Entretenimento. No vídeo de hoje, ainda está vendo o do Marcos do MN Entretenimento, ele falando de direitos autorais. Eu não tenho esses problemas, que eu vou na biblioteca dos Google, dos YouTube, pego as músicas lá que não precisa de escrever nada de link e uso nos meus vídeos. E o braço já cansou de novo. Mas ok. Então, gente, é o seguinte, eu queria saber se vocês se preocupam em usar algum tipo de marca no vídeo de vocês. Uma camisa da Nike, um boné da Adidas, uma bolsa não sei o que, vou filmar não sei o que lá. Eu digo assim, se você estiver filmando na rua, não tem jeito, você vai passar em uma loja, vai pegar os negócios e tal. Mas assim, eu tenho uma opinião particular. Eu não uso coisa de marca, assim, se eu, assim, não é que eu presto atenção, eu olho antes, né. Se eu pensar, falo, não, essa camisa é tal coisa, então eu não vou usar. Que nem aquele, aquela foto do meu canal, aquele boné é da Nike. Ou eu vou mexer na foto e apagar aquilo lá, ou eu vou ter que fazer uma outra imagem pra usar no meu canal sem que tenha alguma logomarca de algum Twitter, YouTube, Facebook, essas coisas não tem problema. Eu digo marca que possivelmente possa, porque parece que não é nada, ah, não sei o que. Mas é assim, é propaganda pros caras. E esses caras, quanto mais aparece pra eles, é melhor. Então, se eu ganho alguma coisa, se eu ganhar uma camisa, eu uso. Mas se eu ganhar alguma coisa que tiver alguma marca, se me der alguma coisa que tiver alguma marca que eu ver que vai, não é só eu, tá? Não é só nós que tá aqui no YouTube fazendo coisa. Pra andar na rua também. Os caras é forgado. Eles fazem os negócios aí, você usa com a marca dos caras, faz propaganda de graça, você não ganha nada. Então, aí você, tudo bem, vai comprar um boné, você vai andar com o boné da Narc, você vai andar com a camisa da Adidas, você anda com a camisa do Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona, tem a marca dos caras. É propaganda, afim, apesar de ser, muitas é pirata, mas é propaganda. Então, eu queria saber, você se preocupa com isso, de divulgar a marca de outros sem ter essa coisa, porque tem as, não sei se que é mulher, sapato não, bolsa, as bolsa pirata aí da Louis Vuitton, essas Dolce & Gabbana, essas coisas aí, então, você tá fazendo propaganda pra marca, mesmo que você tá andando lá no, sei lá, na 25 de março, mas tá, coisa, aí tira uma foto, lá aparece o negócio, tá fazendo propaganda, por isso que eu prefiro usar que nem eu, tô com a camisa preta, a camisa não tem nada, tudo bem, tô com esse negócio de bichinho aqui, mas quem for o fabricante não tem problema, pelo menos tá me ajudando no vídeo, esse óculos aqui não, opa, cuidado com a lente dele que é muito cara, aqui sei lá, ó, é da Oakley, sei lá, ninguém sabe que é da Oakley, mas tá coisado aqui, não aparece muito, tá vendo, eu tô de frente, ó, se eu fizer assim, também não aparece, com o Juju tá ajudando coisar, então, eu queria saber se vocês se preocupam com esse tipo de coisa, de usar uma marca de algum, tem marca grande, tem marca pequena, vez atrás assim, aparece uma sacolinha do mercado, hoje ele tá fazendo propaganda, de graça o negócio, eu não passo, aquele vídeo lá do teu adesivando, passou um caminhão do mercado, só que aquele caminhão é tão carniça, que qualquer lugar que ele passa, todo mundo sabe quem que é, e eu abaixei a câmera, ainda peguei a traseira do caminhão, aí o cara anda no Facebook, comentou, falou, ó, e a propaganda do fulano tá feita, mas eles não precisam, não é que eles não precisam, eles acabam aparecendo, né, então sem pagar nada, é isso que a gente, é isso que a gente pensa, então eu queria saber de vocês, vocês, vocês tem essa preocupação, de usar determinada marca ou não, de deixar a marca aparecer ou não no vídeo de vocês, ou no dia a dia, tá, eu comprei um tênis também, não tem jeito, né, eu tô comprando tênis, paguei, sei lá, o tanto, tô pelo conforto, uma calça, uma camisa mesmo, eu procuro evitar coisa grande assim, marca de coisa dos outros, e se eu puder andar com a camisa do Gore, que nem essa daqui, eu tô pensando em bordar aquele Dr. Gore aqui, ó, Dr. Gore, tá, aí eu vou andar, pá, ninguém vai ver o canal, mas vai saber, ó, e o Dr. Gore, quem é Dr. Gore? Ah, ninguém, não sei o que, não tem problema, mas é isso daí, gente, então eu queria que vocês deixassem nos comentários o que vocês acham referente à marca na visão de vocês, no que vocês apresentam nos vídeos de vocês e também no dia a dia, eu me preocupo, eu não divulgo, agora, se eu tenho um amigo que tem, que nem vários amigos meus, tem empresas, tem o Samuel, que é da distribuidora de coco verde, dois irmãos, ele vende coco verde aqui pra região, traz lá da Bahia, se ele me dá uma camisa da coisa dele, eu vou usar, eu uso, porque ele é meu amigo, então não tem problema, agora, eu tinha um amigo meu que era serralheiro, eu tinha lá, serralheiria junta, eu usava a camisa dele, o Toninho da Bauru Painel, vice-prefeito da cidade, é meu amigo, e eu uso, qualquer coisa que tiver Bauru Painel, eu uso, não tem problema, porque ele é meu parceiro, e eu tô fazendo propaganda e todo mundo conhece, todo mundo sabe que ele é um cara legal, então é desse jeito, agora, coisa de marca que eu não conheço, ah, que nem esses abadá aí, cheio de marca nas costas, eu não uso esses negócios, gente, eu não uso, eu não uso, agora eu queria saber de vocês, fala pra mim nos comentários, se vocês usam ou não, se vocês tem, liga pra essas coisas ou não liga, o que que vocês acham, e principalmente, no canal de vocês, se aparecer alguma coisa na edição, se vocês tiram, se vocês cortam, se vocês mandam pau, ou se vocês já prestam atenção antes disso, pra não ter problema de aparecer. No meu, se aparecer é por acaso, mas eu procuro evitar de aparecer qualquer tipo de marca que não seja a minha, ou alguma coisa que seja, um canal, um livro, um negócio, aí não tem problema, ok, 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 esse é o vídeo de número 13, lembrando a vocês que a partir de segunda-feira, talvez, os nossos vídeos sejam um pouco mais diferentes, talvez não tenha lá aquele negocinho final, talvez não tenha musiquinha, eu posso ser que eu grave do celular, eu vou procurar fazer uns vídeos diferentes na próxima semana, pra ficar um negócio mais diversificado no canal, pra fugir da mesmice, do mesmo lugar de sempre, ok, galera? Não pode falar, galera, é o vídeo do Gore, coisinha veio, mas não quer aparecer, ele tá ali olhando pra mim, falando, não, já deu tempo, já deu tempo, então vamos fechar, né? Vamos, galera, até amanhã no vídeo 14, porque hoje é o dia 13.